Sei de nada, só sei que os foguetes estão chegando, é, tá chegando, vamos fazer a festa, celular, carro, moto, pode vir polícia, pode vir Rony, força tática, pode vir aquele cabo morta também, tenho medo daquele bigode de ouro não, chega mais, vamos fazer a festa, vamos fazer a festa aqui da Jerusalém, vamos levar carro, moto, celular, pode vir.